Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, a alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos, nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora a escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele tempo, Jesus disse à multidão, o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou, com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Amado irmão, amada irmã, o reino de Deus, o reino de Deus, o Senhor nos ensina, é a razão de nossa vida. É a razão de nossa vida para que nós possamos de verdade motivar adequadamente a dinâmica do nosso viver. Quando nós escutamos o Senhor falar do reino de Deus, é exatamente para nos fazer compreender como discípulos e discípulas que esta é a fonte e que é a referência central de nossa vida. Ora, perder o sentido do reino é caminhar na direção de confundir muitas coisas, inclusive de colocar como mais importante o que pode ser e é de verdade menos importante. Porque o reino de Deus é Ele, Sua presença amorosa. Por isso somos chamados a compreender a força de Sua presença. A força de uma presença que está para além de evidências e de controles. A força de uma presença que nos ajuda profundamente a viver a vida no contexto das circunstâncias atuais com um sentido mais profundo. Ora, nós temos tantas informações, vivemos num mundo de tantas informações, de acesso fácil às informações, nós não podemos pela força da nossa fé e na vivência da nossa fé deixar de lado o desenvolvimento desta nossa competência pessoal e comunitária de perceber sentidos que estão para além daquilo que é evidente. O reino de Deus é presença amorosa de Cristo no meio de nós. Por isso nós somos chamados a compreender a força dessa presença nesse mistério grande dado como reino em que o Pai não poupa o próprio filho mas o entrega por todos nós como sacrifício e oblação de suave odor a fim de nos remir e de nos tornar puros e aceitáveis como um povo de Deus. todos os fatos da vida de Cristo sua presença são expressão dessa presença amorosa do reino de Deus entre nós. Não são apenas provas de seu amor e de sua generosidade para conosco mas também um convite para que nos convertamos compreendendo que a centralidade da nossa vida não está nos nossos interesses tão simplesmente mas a centralidade da nossa vida está na presença amorosa de Cristo que dará na medida em que assim vivenciarmos o sentido e o rumo adequados à nossa vida aos nossos interesses e à nossa vida como cidadãos e cidadãs na sociedade. Deus nos ajude a viver a força da nossa fé à luz da presença e da referência central do reino de Deus em nossa vida. Amado e amada de Deus iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés confiantes na intercessão da amada Mãe Maria renovemos nossas preces e súplicas recordando-nos dos pobres e dos enfermos dos sofredores de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades e particularmente oremos por aqueles que nos pediram orações por aqueles pelos quais temos obrigação de orar e por aqueles que sabemos precisam de nossas orações. senhora da piedade Mãe Virgem do Cristo Deus Lembrai-vos ó piedosíssima Virgem Maria que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tendo recorrido a vossa proteção implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro tenha sido por vós desamparado animado com igual confiança vós recorro ó Virgem das Virgens e gemendo sob o peso dos meus pecados me prostro a vossos pés não desprezeis as minhas súplicas ó Mãe do Verbo Encarnado mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço Amém Feliz Padroeira Feliz Padroeira de um povo a lutar a gente mineira te quer exaltar não só lá na terra tu és esplendor de toda esta terra também és fulgor com alegria da Irmida da Padroeira do Estado de Minas Gerais a Senhora da Piedade que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra magnífica arquitetura divina a bênção de Deus amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família sustente sua vida fecunde o caminho missionário de nossa igreja nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre Amém Feliz Padroeira de um povo a lutar a gente mineira te quer exaltar Amém